Na manhã desta segunda-feira, policiais da 1ª Delegacia, Draco 2 e Núcleo de Inteligência da Regional de Cacoal deflagraram a Operação Apuniar para desarticular um esquema de corrupção na Secretaria Municipal de Trânsito onde, conforme as informações, servidores públicos estavam cobrando propina para agilizar concessões de mototaxistas prejudicando a transparência e a legalidade de processos. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão durante a operação visando recolher provas para as investigações. Três servidores públicos, incluindo dois secretários municipais, foram afastados de suas funções enquanto as apurações continuam. Na verdade, houve uma denúncia anônima na Polícia Civil, na 1ª Delegação de Polícia de Cacoal sobre uma venda ilícita de concessão de serviços de mototaxi na cidade. A Polícia Civil, primeiro DT, juntamente com a Draco e o Núcleo de Inteligência deu prosseguimento às investigações e constatou-se que realmente os indícios eram verdadeiros a respeito disso aí. Em decorrência disso, a gente defavorou a operação de hoje, no sentido de angariar maiores elementos para a confirmação dos fatos e a verificação da concessão ilícita. No total foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão. Três em residências de agentes públicos e um em local cível. Dentro dos locais que foram cumpridos essas medidas, está uma despachante que fica localizada no bairro Jardim Clodoaldo. Houve a tensão de computadores e aparelhos de celular. Juntamente com o mandado de busca, houve o afastamento das funções de dois secretários municipais, além de um agente administrativo. Policiais da Delegacia do Draco 2 também tiveram um papel importante nas investigações. E o delegado Rondinelli Moreira fala da atualização no combate à corrupção. Contou com a nossa participação, dando apoio ao cumprimento dos mandados de busca, apreensão e afastamento do serviço público a essa operação da primeira delegacia de Cacoal. Parabenizar ao Fábio por toda a condição das investigações. Destacar também, como bem ressaltado por ele, que as informações chegaram através de uma informação anônima. Então assim, a polícia, ela conta com o apoio da população, para que a gente possa sempre estar atuando no combate nos crimes, não só contra a administração pública, mas em geral. Mais uma operação também que conta com o apoio da direção geral, a pessoa do Dr. Samir. E, como bem ressaltado pelo Dr. Fábio, as investigações continuam e o trabalho da Polícia Civil também. Ainda conforme o delegado Fábio, foi identificado que no esquema, havia facilitação de liberação de concessões de placas de mototaxi. Os crimes teriam ocorrido em outubro do ano de 2022. A princípio, essa pessoa estaria vendendo uma concessão, que não é o procedimento legal para se fazer, para a obtenção de terceiros dessa concessão. A concessão. Aproximadamente foi, quando nos chegou, a notícia que o fato teria ocorrido em outubro do ano passado, aproximadamente. As investigações continuam, no sentido da gente identificar, talvez, outras pessoas envolvidas, né? E, realmente, ficar demonstrado que houver necessidade, possivelmente poderá sair de prisão. A Poniá foi escolhida como nome da operação por representar impureza, mal ou pecado do hinduísmo e yoga, simbolizando o desmantelamento de ações corruptas e suas consequências negativas para a sociedade.